Música Em 1807, quando as tropas de Napoleão avançavam pela Europa, a família real portuguesa fez uma fuga dramática para o Brasil, buscando refúgio no Novo Mundo. No meio desse caos histórico, em 4 de abril de 1819, nascia uma princesa no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e ela se tornaria a única monarca da Europa a nascer fora de terras europeias, embora tenha nascido dentro do território português. Ela cresceu sob a sombra da turbulência política, sendo proclamada rainha de Portugal aos 7 anos de idade, sua vida seria marcada por conflitos intensos, tanto pessoais quanto políticos, enquanto lutava para restabelecer a ordem e a justiça em seu país. Conhecida como a Boa Mãe, enfrentou adversidades imensas com coragem e resiliência, deixando uma marca indelével na história de Portugal. Prepare-se para mergulhar na vida de uma rainha que enfrentou tempestades e traições, no vídeo de hoje, Maria II de Portugal. A Boa Mãe, a Educadora. Ela recebeu o nome de Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina da Cruz, Francisca Xavier de Paula Isadora, Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. E era a filha mais velha do príncipe Dom Pedro de Alcântara, que se tornou rei de Portugal como Pedro IV e primeiro imperador do Brasil como Pedro I, e de Dona Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria e filha do imperador Francisco II do Sacro Império Romano. Desde o berço, Maria recebeu o título de Princesa da Beira. A morte do seu avô, o rei Dom João VI, em março de 1826, lançou Portugal em um turbilhão de incertezas. O rei falecido havia deixado um herdeiro masculino, Dom Pedro, mas este havia proclamado a independência do Brasil em 1822, tornando-se imperador. O infante, Dom Miguel, o seu irmão mais novo, fora elisiado para a Áustria, após uma série de rebeliões contra o seu pai e o regime liberal. E assim estava a situação. Antes do seu falecimento, Dom João VI nomeou a sua filha favorita, Dona Isabel Maria, para agir como regente, até que o herdeiro legítimo retornasse ao reino. No entanto, a sucessão ficou envolta em nebulosas dúvidas. Seria o liberal Dom Pedro I, agora no Brasil, ou o absolutista Miguel? Exilado em Viena, o verdadeiro sucessor, a incerteza e a disputa pelo trono desencadeariam uma série de eventos que definiriam o destino de Maria II e o futuro de Portugal. A maioria dos observadores considerava que Pedro era o herdeiro legítimo do trono português. No entanto, o Brasil, temeroso de uma nova união dos tronos, resistia a essa ideia. A consciência de Pedro estava atormentada pela iminente ameaça que os partidários de seu irmão Miguel estavam prontos para devolver o exilado ao poder. Consciente da necessidade de uma solução que pudesse apaziguar a situação, Pedro tomou uma decisão arriscada e, em um ato de renúncia dolorosa, decidiu abdicar dos seus direitos ao trono português em favor de sua filha mais velha, Maria, uma menina que, naquele momento, tinha apenas sete anos. Então, fez um acordo com o seu irmão Miguel. Maria se casaria com seu tio Miguel, que prometeu aceitar a Constituição Liberal e atuar como regente até que a jovem princesa atingisse a maioridade. Durante esse tumultuado período, Maria permaneceu no Brasil sob a proteção do seu pai enquanto a sua tia, Isabel Maria, atuava como regente. Mas, apenas sete meses depois de ser reconhecida como Rainha de Portugal, a jovem Maria sofreu uma perda devastadora. A sua mãe, a Imperatriz Maria Leopoldina, faleceu no final de 1826, após um aborto. Essa morte foi um golpe profundo para Maria, que estava extremamente unida à sua mãe. A pequena Rainha encontrou consolo no amor de seu pai, Dom Pedro, com quem desenvolveu um vínculo muito especial. E o tormento da pequena Maria só estava começando, e a traição estava à espreita. Miguel, após fingir aceitar o acordo do seu irmão, desembarcou em Portugal no início de 1828. E, poucos meses depois, depois Maria e proclamou-se rei. A Constituição Liberal foi imediatamente revogada. Maria, que já havia partido do Brasil com grande esperança, acompanhada pelo Marquês de Barbacena, havia planejado desembarcar em Gênova e seguir para a corte do seu avô em Viena. Mas, encontrou apenas o desmoronar do seu sonho. Aquela jovem princesa, prometida para unir grandes nações, viu seu destino ser virado de cabeça para baixo. Agora, uma princesa sem trono, ela navegava por mares incertos, enquanto seu futuro, cercado por traições e intrigas políticas, parecia sombrio. Após receber a notícia da traição, a frota brasileira foi forçada a seguir para o Reino Unido, enquanto aguardavam novas ordens da coroa imperial. Infelizmente, o acolhimento no Reino Unido foi hostil, com muitos apoiando o novo monarca português, incluindo o duque de Wellington. Maria foi tratada com as honras devidas a uma princesa, mas sentiu-se profundamente humilhada pela forma como era tratada, reduzida, já que, em lugar de ser tratada como uma mera princesa, ela deveria ser tratada como uma rainha. Durante sua estadia na corte britânica, a Guerra Civil, conhecida como as Guerras Liberais, enrompeu em Portugal, com seu pai, Dom Pedro I, lutando contra seu tio Miguel. A jovem rainha se sentiu ainda mais humilhada, ao ver membros da corte britânica comemorando as vitórias de Miguel. Esse apoio ao inimigo de sua família foi um insulto direto para Maria, o que intensificou, assim, o seu sentimento de vergonha e desamparo naquelas terras. E foi com grande alívio que ela soube que poderia deixar Londres em 1829. Ela embarcou para o Rio de Janeiro, a bordo da frota de sua futura madrasta, a imperatriz Amélia de Lochtenberg. Sua chegada ao Brasil marcou o início de um novo capítulo em sua vida, longe das humilhações e incertezas que havia enfrentado na corte britânica. No dia seguinte à sua chegada ao Rio de Janeiro, o casamento do seu pai com a sua segunda esposa foi celebrado, marcando o início de uma nova fase para Maria. Instalada novamente na corte brasileira, Maria desfrutava da companhia dos seus familiares e cultivava uma amizade sincera com a sua madrasta, a imperatriz Amélia, com quem desenvolveu um profundo carinho. Mas o seu pai se preocupava com o futuro de sua filha e em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro para se dedicar à causa de Maria e à luta pela restauração do trono português. Com apenas cinco anos, o seu irmão, Dom Pedro II, assumiu a coroa do Brasil. A abdicação do seu pai lançou Maria e sua madrasta em uma jornada para a França, onde se instalaram temporariamente em Paris para que Maria pudesse continuar sua educação. Enquanto isso, Dom Pedro lutava bravamente nas Ilhas Açores, conquistando vitórias significativas que eventualmente forçaram Miguel a recuar. A notícia da vitória de Dom Pedro chegou a Paris e Maria soube que era seguro retornar a Portugal. Em 21 de setembro de 1833, Maria desembarcou em Lisboa com a sua madrasta e a sua meia-irmã, a princesa Maria Amélia de Bragança. Elas se estabeleceram no Palácio de Queluz, recebendo uma calorosa recepção do povo português. A Guerra Civil, que havia dividido Portugal, continuaria por mais um ano, mas Maria era agora reconhecida como rainha titular por vários governantes europeus. Enquanto a coroação de Maria se aproximava, surgiu a necessidade de considerar um novo casamento para a jovem rainha, já que o compromisso com seu tio Miguel havia sido anulado. No entanto, a ideia de buscar um pretendente estrangeiro causou tensões, já que havia um acordo de que Maria deveria se casar com um príncipe ou nobre português. Com poucos candidatos ideais disponíveis, começou-se a considerar exceções. Dom Pedro, debilitado pela guerra e também pela tuberculose, e sentindo que seu fim estava próximo, apressou a declaração de maioridade de Maria em 18 de setembro de 1834, apesar de seus 15 anos. Seis dias depois, ele faleceu, deixando Maria desamparada e com a responsabilidade de governar um reino emergente da Guerra Civil. Com a morte de seu pai, Maria deu seguimento aos planos de casamento com Augusto de Boarnet, duque de Leustenberg, irmão de sua madrasta. Apesar de ter preferido casar-se com outro príncipe, Maria seguiu adiante com o casamento, acreditando que Augusto era o candidato ideal para a coroa. A cerimônia de casamento por procuração ocorreu em Munique. E o casamento oficial foi celebrado em Lisboa, na Catedral de Lisboa, em 26 de janeiro de 1835, quando Maria tinha apenas 15 anos. Embora o casamento com Augusto tenha sido um arranjo dinástico, ele trouxe um novo capítulo à vida de Maria, que agora enfrentava o desafio de governar Portugal com uma determinação e coragem que herdou de seu pai. O casamento de Maria e Augusto começou a ser conhecido e parecia prometer uma união feliz. Augusto estava determinado a fazer a rainha feliz e a ser um bom co-governante. De acordo com os termos do casamento, ele compartilharia a coroa portuguesa com Maria, assim que ela tivesse um filho. No entanto, essa promessa nunca se concretizou, pois Augusto faleceu apenas dois meses após a cerimônia. A morte do príncipe Augusto causou um grande tumulto em Portugal, gerando especulações sobre um possível envenenamento por membros da corte ou até mesmo por membros do governo. No entanto, a verdadeira causa foi uma grave infecção na garganta, apesar das dores intensas. Augusto não se queixou e continuou a vida normalmente, participando de atividades como fazer longos passeios com Maria. Sua resistência acabou agravando seu estado e, sem o descanso adequado, sua saúde deteriorou-se rapidamente. Finalmente, Augusto morreu nos braços de Maria e de sua irmã Amélia, que o acompanharam até o seu último suspiro. Após a morte dele, a coroa portuguesa ordenou uma autópsia para esclarecer a causa exata do falecimento. Descobriu-se que a infecção havia causado uma inflamação severa na garganta. Esôfago e estômago, resultando na sua morte. Maria, devastada pela perda do seu esposo, enfrentou um luto profundo. A dor da morte de Augusto e a recente perda do seu pai tornaram o luto ainda mais intenso. Apressados, os conselheiros reais exigiram que Maria encontrasse um novo consorte o mais rapidamente possível, temendo uma crise sucessória, caso a rainha morresse sem herdeiros. Esta pressão irritou profundamente Maria, que estava ainda de luto e achava que uma decisão tão urgente seria um golpe doloroso para o seu coração angustiado. No entanto, movida por seu grande senso de dever, ela concordou em considerar um novo casamento. Os diplomatas e conselheiros portugueses começaram imediatamente a buscar um novo pretendente para a rainha. Diversos candidatos das famílias mais proeminentes da nobreza e realeza europeia surgiram, mas o escolhido foi o príncipe Fernando de Saxe-Coburgo-Gotta, sobrinho do rei Leopoldo I da Bélgica. A escolha de Fernando trouxe uma nova esperança para o reino, mesmo em meio à tristeza que envolvia a jovem rainha. No dia 1º de janeiro de 1836, a cerimônia de casamento por procuração entre Maria e Fernando foi realizada no ducado de Saxe-Coburgo, atualmente na Alemanha. Após essa celebração, Fernando partiu para Portugal e no dia seguinte à sua chegada a Lisboa, a cerimônia oficial de casamento aconteceu no dia 9 de abril daquele ano. Na ocasião, Maria tinha 17 anos. O segundo casamento da rainha foi um marco de felicidade genuína. O vínculo entre o casal era profundo e ambos se mostravam profundamente apaixonados. Maria finalmente encontrou em Fernando a estabilidade e a proteção que tanto ansiava. Fernando se tornou um dos seus maiores pilares de apoio. Quando a rainha estava sobrecarregada com as questões de governo, encontrava consolo nos braços do marido, que a compreendia plenamente. Ele a apoiava e aconselhava sempre que necessário. De acordo com as negociações matrimoniais, Fernando seria inicialmente apenas um consorte e só seria reconhecido como corregente quando o casal tivesse um filho. E em setembro de 1837, nasceu o primeiro filho do casal, um menino chamado Pedro, o futuro Pedro V de Portugal. No dia seguinte ao seu nascimento, Fernando foi oficialmente reconhecido como o rei e corregente de Maria II, passando a ser conhecido como Fernando II de Portugal. A família real continuou a crescer com o nascimento de mais filhos. Em 1838, nasceu Luiz, o futuro Luiz I de Portugal. Em 1840, nasceu Maria, que infelizmente faleceu naquele mesmo ano. Em 1842, João veio ao mundo e tornou-se Duque de Beja. Em 1843, Mariana nasceu e se tornou princesa consorte de Saxe. Em 1845, nasceu Antônia. Em 1846, chegou Fernando, mas faleceu durante sua adolescência. Em 1847, nasceu Augusto e se tornou Duque de Coimbra. E em 1849, nasceu Leopoldo e Maria da Glória em 1851, ambos falecendo no mesmo dia dos seus respectivos nascimentos. Após o reconhecimento de Fernando como corregente, o casal monárquico encontrou uma sintonia perfeita. Maria liderava a governança como rainha titular, enquanto Fernando governava durante as ausências dela, como também durante as suas gestações ou após o nascimento de algum dos seus 11 filhos. Maria carregava com orgulho o título de rainha, mas sempre enfatizou que ser mãe era o seu papel mais importante. Ela se dedicou intensamente à educação e bem-estar dos seus filhos, passando muito tempo com eles e desfrutando de longos passeios pelos parques de Lisboa, onde interagia também com o povo comum. Comenta-se que certa vez, durante um desses passeios, um menino plebeu se aproximou de um dos seus filhos e tentou abraçá-lo. O príncipe, constrangido, afastou o menino de maneira brusca. Maria, testemunhando o acontecido, repreendeu o seu filho publicamente diante de todos e o obrigou a pedir desculpas ao menino, dando-lhe um abraço. Maria não se destacou apenas como uma mãe excepcional, mas também como uma governante que sabia equilibrar seus deveres reais com a sua devoção à família. Os primeiros anos do segundo reinado de Maria II foram marcados pela dominação da facção cartista, um grupo liberal mais conservador. Essa situação gerou uma intensa oposição por parte dos liberais radicais e moderados, que se voltaram contra a rainha e os cartistas que a cercavam, provocando um cenário de grande tensão política. Essa instabilidade levou ao início da Revolução de Setembro e ao fracassado golpe de Estado conhecido como Belenzada. Diante desse cenário tumultuado, Maria foi forçada a promulgar uma nova Constituição em 1838, buscando estabelecer uma paz política. A rainha tornou-se uma firme apoiadora dos cartistas, o que levou à concentração de poder nas mãos de Antônio Bernardo da Costa Cabral. Em 1842, Costa Cabral, então ministro da Justiça, ganhou a confiança da rainha após um bem-sucedido levante dos cabalistas contra os setentistas em Oporto. Tornou-se, assim, uma espécie de válido para Maria, centralizando uma grande parte do poder. Enquanto Costa Cabral dominava a política, Maria concentrou-se na administração do governo e no bem-estar do seu povo. Ela era uma rainha amplamente amada e profundamente comprometida com seus súditos. Implementou reformas econômicas significativas para melhorar a situação do reino após a longa guerra civil e as tensões políticas. Maria ordenou a nacionalização de propriedades e a venda de terras portuguesas, o que ajudou a reabastecer os cofres reais. Maria também investiu na qualidade de vida dos seus cidadãos, fundando escolas e hospitais que ofereciam educação e saúde gratuitas e acessíveis a todas as classes sociais. Essas medidas ajudaram a controlar epidemias e a impulsionar o sistema educativo, reduzindo a taxa de analfabetismo no país. No entanto, em 1846, Portugal vivenciou um movimento popular conhecido como o Levantamento de Maria da Fonte, liderado por uma camponesa que se levantou contra a rainha e seu ministro Costa Cabral, extremamente impopular e acusado de ser um ditador e corrupto. O movimento rapidamente ganhou força, com muitas mulheres se unindo à causa, espalhando-se por várias regiões do reino. Maria, alarmada com a magnitude da revolta, decidiu substituir Costa Cabral por um liberal, o Marquês de Palmela, na tentativa de acalmar a situação. No entanto, a nomeação de Palmela não durou e a rainha o substituiu pelo Duque de Saldanha, um conservador, o que reacendeu o Levante e levou a uma série de conflitos que envolveram os reinos de Espanha e do Reino Unido. Após oito meses de conflito, o bando conservador conseguiu esmagar o Levantamento de Maria da Fonte. Contudo, o Reino de Portugal encontrava-se em uma situação econômica difícil, com o comércio estagnado e poucos lucros. Aproveitando a paz recém-estabelecida, Maria destituiu o Duque de Saldanha e entregou novamente o poder à Costa Cabral em 1849, que rapidamente formou um novo gabinete de governo. No entanto, surgiram novas hostilidades entre Costa Cabral e o Duque de Saldanha, exacerbando as tensões entre liberais e conservadores. A saúde de Maria deteriorava-se rapidamente. Ela sofria de retenção de líquidos, problemas circulatórios e cardíacos, além de um grande sobrepeso decorrente de suas numerosas gravidezes. As tensões políticas e a sua saúde debilitada levaram Costa Cabral a apresentar a sua demissão em 1851. Com isso, Maria foi obrigada a reconduzir o Duque de Saldanha ao cargo de primeiro-ministro de Portugal, enquanto enfrentava o peso de um reino dividido e também suas próprias aflições pessoais, já que a sua saúde se deteriorava cada vez mais com o passar dos anos. E quando ela tinha cerca de 25 anos, os médicos reais a aconselharam a não ter mais filhos, devido ao significativo sobrepeso e às complicações de saúde que enfrentava. Os partos de Maria sempre foram longos e dolorosos, complicados, com frequentes sofrimentos fetais, que causaram a morte de quatro dos seus filhos após o nascimento. Mesmo com os avisos dos médicos, Maria ignorava os conselhos. Em 1851, sofreu um aborto espontâneo que quase lhe custou a vida. No entanto, uma vez mais desconsiderou os conselhos médicos e não tomou cuidados para evitar uma nova gravidez. Na noite de 14 de novembro de 1853, a rainha começou a sentir as dores do parto. Mas este foi especialmente difícil e prolongado, superando em complicação a todos os seus partos anteriores. Maria estava acompanhada por uma de suas damas e por sua madrasta, Amélia de Boarnet, mas o parto se arrastava e a rainha não conseguia dar à luz. Com a madrugada avançando e sem sinais de progresso, os médicos realizaram uma série de operações para tentar salvar a vida da rainha e do bebê. Maria estava consciente durante todo o processo, mas os procedimentos foram extremamente desgastantes. Finalmente, na manhã do dia 15 de novembro, os médicos conseguiram retirar o bebê, que recebeu o nome de Eugênio e foi batizado imediatamente após o seu nascimento. No entanto, Maria estava em seus momentos finais. Ela recebeu os últimos sacramentos e faleceu apenas uma hora após o nascimento do seu último filho. A rainha Maria II morreu às 11 horas da manhã do dia 15 de novembro de 1853, com apenas 34 anos, no Palácio das Necessidades, em Lisboa. Sua morte devastou a família real portuguesa, especialmente seu marido, que ficou completamente desolado. O pequeno Eugênio, infelizmente, não sobreviveu e faleceu apenas algumas horas depois de sua mãe. O luto pela perda de Maria II e de seu filho abalou profundamente a monarquia portuguesa, marcando o fim de um capítulo tumultuado e trágico na história daquele reino. Após a morte de Maria II, o corpo da monarca enfrentou desafios significativos para ser preparado para o funeral. Devido ao seu estado de saúde debilitado e ao sobrepeso, o corpo estava extremamente inchado. A preparação do corpo para o sepultamento se tornou um esforço árduo, exigindo cuidados especiais. Com o falecimento de Maria II, seu marido, Fernando II, deixou de ser rei de Portugal. No entanto, ele assumiu o papel de regente durante a menor idade de seu filho, Pedro V, que estava apenas começando sua jornada como monarca. Maria II de Portugal está sepultada no Panteão dos Braganças, localizado no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e comente o que você achou. Se você é novo por aqui e gostou dessa história, por favor, inscreva-se ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Envio também um alô muito especial para vocês que são membros desse canal. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos. Tchau. Tchau.